Pessoal, vamos falar sobre o caso do Elon Musk, Libs of TikTok e o Twitter. Essa história é quente, hein? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Otaku e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, pra entender essa história, você precisa entender o que é essa conta Libs of TikTok. Qual que é a ideia? É uma mulher, eu não lembro exatamente qual estado lá nos Estados Unidos, mas é conservadora e coisa e tal. E ela resolveu fazer uma cruzada contra professores ensinando teoria de gênero, educação sexual com questões LGBT e coisa e tal pra crianças lá nos Estados Unidos, né? Então, o que ela faz? Ela fica no TikTok vendo vídeos de professores, são tipicamente professores de ensino infantil, de crianças, às vezes até de maternal, que são transexuais, né? São pessoas não binárias ou não sei o que lá. E ela coloca esses tweets, esses videozinhos do TikTok no Twitter. A conta dela é essa daqui, arroba Libs of TikTok. E, lógico, não preciso dizer que o pessoal LGBTQ+, não sei mais o que, não gosta muito dessa história porque é lógico... Veja, ela não faz nenhum comentário. Ela não critica, ela não fala mal das pessoas, ela não fala nada. Ela só pega aquilo ali e coloca essa informação no Twitter. E daí muitos conservadores usam isso como formas de criticar esse movimento, né? Então mostra aqui shows com pessoas trans para alunos de colégio, tá vendo? É uma garotada que tá aqui, é trans fazendo o show dela lá e coisa e tal. Ela não tá fazendo nada demais, tá informando o que tá acontecendo. Eu acho que existe um certo exagero da preocupação do pessoal conservador com relação a isso. porque, de fato, existem mulheres, existem professores de crianças que são transexuais ou que são não binários ou que entram nesse mundo. Existem, mas o número é muito menor, assim, não chega a ser um número tão significativo, né? De qualquer forma, o que ela tá fazendo aqui não tem nada de errado do ponto de vista da ética libertária. Ela tá expondo essa situação, é uma situação que já é, na verdade, a própria pessoa botou isso público. Então ela só tá replicando o vídeo que a pessoa colocou, então não tá expondo ninguém. Ela não faz doxing, ela não dá o nome da pessoa, não dá o endereço da pessoa, esse tipo de coisa. E até rolou um problema desse, porque fizeram doxing com ela. A gente fez um vídeo sobre isso, o pessoal do Washington Post fez um doxing com essa mulher que gerencia a conta do Libs of TikTok, né? Mas, enfim, o ponto central aqui foi o seguinte, né? Saiu a reportagem de que mensagens internas estavam revelando que o Twitter tava planejando banir a Libs of TikTok. E o pessoal trocou e-mails, falando, não, a gente já se livrou do Trump, como é que a gente não vai se livrar da Libs of TikTok? Temos que fazer isso rápido, eu não sei o que lá. Eu não sei como essa conta, que só existe pra gerar violência direcionada a pessoas marginalizadas, continua a permitir postar as coisas, né? Um dos funcionários disse, coisa e tal. Aí o outro fala, mas se a gente desplataformar essa conta, pode erodir a nossa confiança na plataforma daqueles pessoas que dizem que nós somos direcionados contra conservadores, né? De fato, então, a gente sabe disso, né? Pois bem, o que aconteceu? Então é isso que tava acontecendo. Ela chegou a ter alguns posts censurados, não chegou a ser banida, tá? Ela teve alguns posts censurados, mas aí aconteceu uma coisa. Ela começou a sofrer um monte de ataques. Pessoas... Lembra que eu falei que lá no Washington Post teve uma matéria que deu o endereço dela? O pessoal ficou semelhante. Ela teve que se mudar de casa, ela não pôde ficar na mesma casa que ela tava morando. E aí ela continuou recebendo mais de uma dúzia de ameaças de morte depois que os esquerdistas radicais acusaram ela de ser um terrorista doméstico extremista. E o Twitter não removeu nenhuma dessas contas que me mandaram as ameaças. Ou seja, o Twitter tava pensando em banir ela, que não ameaçou ninguém, que não expôs ninguém, ela não dá o nome da pessoa, não diz o que é. Ela simplesmente bota uma informação que a pessoa já publicou no TikTok dela. Não tem nada escondido. Não é uma gravação que essas pessoas fizeram escondidas pra uso privado. Não. As pessoas botaram no TikTok isso. A questão toda é que ela sabe que muitos conservadores não estão no TikTok. Estão no Twitter. Então, acaba tendo um impacto muito maior no Twitter. E realmente fica um aviso aí pro pessoal, porque o TikTok hoje em dia é muito visto por crianças. Realmente, as crianças usam muito mais o TikTok do que o YouTube, por exemplo. Acho que vale até um aviso pra mim mesmo. Mas enfim, no final das contas, o que ela faz é só isso. É botar essas imagens aqui. E aqui, aí ela falou que, olha só, já recebi uma dúzia de ameaças de esquerdistas e ninguém faz nada. Aí o Elon Musk perguntou, por que Twitter? E aí, em seguida, o Twitter cancelou um monte de contas que fizeram ameaças de morte pra ela. Um monte de esquerdista perdeu a conta no Twitter. Olha aí, mais uma boa ação do Elon Musk no Twitter. Mesmo que ele não comprou aí no Twitter. Ainda tá aquela confusão toda dele querer baixar o valor. Aí o Twitter liberou os dados pra ele avaliar. Até aqui não tem nada fechado ainda, mas só ele poder fazer isso já mostra o poder, o quanto de bem que ele tá fazendo, né? E deixando claro, eu acho que não tem ninguém violando nada aqui. A Limits of TikTok não tá violando a intimidade de ninguém. Ela tá pegando vídeos públicos e publicando em outra plataforma. Com uma forma de crítica, é verdade, mas isso é seu direito. Pegar um vídeo de outra pessoa e criticar esse vídeo é direito de todo mundo. E a questão toda é essa. Repara como é que funciona a esquerda. Eles acusam a Limits of TikTok de estarem gerando violência contra essas pessoas. Quando ela não dá nome, não dá endereço, não dá nem identidade da pessoa, nem a conta do TikTok ela avisa qualquer. Ao passo que o pessoal da esquerda, eles mesmos ameaçaram ela. Ameaçaram de verdade. E uma jornalista esquerdista botou o endereço dela no jornal. Olha que absurdo. Enfim, é a hipocrisia da esquerda, o Elon Musk realmente fazendo mais uma boa ação dentro do Twitter. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.